Hoje, dia 28 de outubro, é o Dia do Servidor Público. Uma data importante para valorizarmos o trabalho diário de todos aqueles que escolheram, mais do que um emprego, uma missão de vida, a de servir a sociedade. Nesse ano atípico, onde o mundo todo foi afetado pela maior crise sanitária do século, a atuação de muitos dos servidores públicos se tornou ainda mais relevante. Os profissionais da saúde enfrentaram um dos anos mais desafiadores das suas vidas. Os servidores da segurança pública seguiram bravamente trabalhando para proteger a sociedade, garantindo a contínua queda dos indicadores da criminalidade. Os professores tiveram que se reinventar com novos métodos de ensino. E todos aqueles que ficaram em home office também tiveram que se adaptar para manter importantes serviços aos cidadãos funcionando. Eu não vou conseguir mencionar todas as categorias, mas com certeza todos vocês, servidores públicos, sejam os das áreas operacionais ou das funções administrativas, tiveram em 2020, e tem ao longo de todos os anos que estão no serviço público, uma enorme importância para a prestação de serviços essenciais. Saber que temos muita gente de qualidade nos nossos quadros, nos deixa mais confiantes para desempenharmos as nossas atividades, que também são públicas, como é o meu caso na condição de governador. Embora não seja por concurso, mas admitido por voto popular para um mandato de quatro anos, eu também me considero um servidor público. Junto com nossa equipe de secretários, nós estamos trabalhando intensamente para garantir um Rio Grande do Sul com melhor qualidade de vida para os gaúchos e gaúchas. E para isso, nós precisamos viabilizar um Estado equilibrado e sustentável, para que nós possamos cumprir sempre com as responsabilidades, o que também inclui a gestão do quadro de servidores. Para isso, nós tivemos que tomar decisões importantes e promover medidas fundamentais para o futuro do Rio Grande. Entre elas, algumas que podem ter sido um pouco antipáticas no momento, mas que a longo prazo vão ajudar a termos um Estado mais organizado financeiramente e que possa voltar a conceder reajustes aos servidores no futuro. Entre os projetos aprovados, esteve um novo plano de carreira para os professores da rede estadual, que depois de 46 anos de um plano que acabava por prejudicar a evolução na carreira, agora vai garantir a valorização de quem está na ativa com um aumento real no seu salário, significando dinheiro no bolso de quem está na sala de aula. Por falar em salário, nós sabemos que ainda não foi possível retomar os pagamentos em dia de todo o funcionalismo. Mas já tomamos diversas medidas dentro de um amplo processo de ajuste das contas. Uma delas foi a redução das despesas desde o primeiro dia da gestão, o que já levou a uma redução de 312 milhões de reais até o mês de agosto, neste ano de 2020, na comparação com 2019. Outra ação importante foi a redução do déficit previdenciário em quase um bilhão de reais. É preciso lembrar que nós assumimos o governo com uma dívida de mais de um bilhão de reais na área da saúde, incluindo os débitos com hospitais, com municípios e fornecedores de medicamentos. Passados quase dois anos, além de nós regularizarmos o passivo referente a valores que já estavam empenhados, nós estamos garantindo pagamentos em dia para hospitais, municípios, para fornecedores, o que tem sido fundamental nesse período da pandemia, para que nenhum paciente da Covid-19 tenha ficado sem atendimento nos nossos hospitais no Estado. Ainda na área da saúde, ontem mesmo, nós anunciamos o aporte extraordinário de 150 milhões de reais para os prestadores de serviços do IP Saúde. Com esse valor, a instituição vai poder fazer pagamentos extras para hospitais, clínicas e demais prestadores de serviços. E isso também vai resultar em benefícios para os nossos servidores públicos, usuários do IP Saúde, garantindo mais qualidade no serviço. Nós seguimos com um amplo processo de ajuste das contas do Estado, não só na saúde, mas em outras áreas. Esperamos em breve regularizar a situação, também em relação ao pagamento dos salários. A boa notícia que nós anunciamos hoje, nesse dia dedicado aos servidores públicos, é de que, neste mês, quase 80% dos servidores vão ter os seus salários pagos integralmente pelo governo no dia correto do pagamento, no dia 30 de outubro. Isso inclui 98% do magistério, por exemplo. Para os demais, 20% dos servidores serão seis dias úteis de atraso, o menor atraso dos últimos dois anos. Nós vamos seguir trabalhando com muita responsabilidade, como fizemos na saúde, para honrar os compromissos em todas as áreas e seguir melhorando as condições de trabalho para o nosso funcionalismo. Eu agradeço a cada um de vocês, servidores públicos, pela dedicação, pelo empenho, pelo compromisso com o Estado e com os gaúchos. Que nós possamos seguir juntos, nesses próximos dois anos e dois meses, trabalhando muito em parceria, para tornarmos o nosso Rio Grande do Sul um lugar melhor para todos. Muito obrigado e um feliz dia do servidor público a todos, do Executivo e também dos demais poderes que contribuem igualmente para o desenvolvimento do nosso Estado. Um grande abraço a todos.